Eu entendo relevância, pesquisa, é a aplicabilidade do que é feito em benefício das organizações ou da sociedade. Por outro lado, o rigor eu entendo com a aplicação de métodos que garantam a replicabilidade do estudo, ou seja, a confiabilidade daquilo que foi feito, qualquer pessoa que percorra os mesmos métodos alcançaria resultados aproximados e a validade também, ou seja, aquela pesquisa conduzida em contextos diferentes garantiriam resultados aproximados. A gente desejaria que uma pesquisa acadêmica, uma pesquisa tivesse tanto relevância quanto rigor na sua condução. Esse binômio é o desejável, mas não necessariamente é isso que ocorre nas pesquisas em geral. Classicamente, ou assim, historicamente, as pesquisas foram classificadas como pesquisas básicas, aquelas que eram de alto rigor na sua condução, mas que não tinham necessariamente relevância a aplicabilidade imediata. O conhecimento gerado poderia ser usado em outras pesquisas, pesquisas posteriores. No planejar a pesquisa já tenha essa relação do pesquisador com a organização que vai usar esse conhecimento e que pode depois ser replicado para outras organizações semelhantes. Então, se o pesquisador deixar de fazer essa conexão, ele vai deixar de ter fundos para pesquisa. Então, ele vai fazer cada vez pesquisas menos relevantes, mais periféricas, e ele sai do mainstream mundial.